E aí 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 e tem que pagar o convênio ainda tem que pagar tomar também conta a internet E aí 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 Ah! Meu Deus, quase fui! Eeeh! Eeeh, essa mina que ganhou... Essa mina que ganhou o bronze no judô, ela ganhou o bronze de uma campeã mundial, né? Parece. A mina era campeã mundial, né? Campeã mundial, né? Campeã mundial, né? Eu tô tão chapado que voltei no mapa pra pegar um checkpoint que não tinha marcado antes. Só que é sinistro. Ah, meu Deus. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Coitado do cara Ele quer empatar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Mano, vou tentar essa parada que vocês fazem, véi. Ah, foi. É, um pouco. Um pouco. Quase foi. Ele agarrou ainda, véi. Vou matar todo mundo, hein? Não quero nem saber. Vou crivar geral. Nossa, olha o tamanho da variação. Calma, Doc. Eu acho que é mesmo que eu vou fazer isso. Isso, fala bastante. A gente sabe o que acontece quando tu faz isso, kkk. Isso, exatamente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Esse cara vai prejudicar nós dois esse lazarento. Aí, é coroa dada. Não vale. É coroa dada, velho. Eu matei o cara, velho. Eu matei o cara. É coroa dada. 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 É coroa dada.